Adrian Newell e confirma o óbvio sobre a vantagem da Red Bull após intervenção da FIA no regulamento. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estamos a todo vapor nesse início de 2024. Dois vídeos ontem, dois vídeos hoje, se você não viu, assista. Tem coisas bem legais, informações bem interessantes em todos eles. Vamos então ao que interessa. No finalzinho do ano passado, Adrian Newell e confirmou o óbvio que temos falado para vocês desde 2022. Pois é, não foi por falta de aviso, vamos assim dizer. Você deve se lembrar que lá no Grande Prêmio do Canadá de 2022, falamos sobre todo o plano da Mercedes para tentar parar a Red Bull. E esse plano passava pela FIA, em usar a FIA para poder intervir no regulamento. Só que, logo em seguida, nós vimos que a intervenção acabou saindo pela culatra, porque a Red Bull ficou muito mais rápida. A Ferrari, sim, foi bem atingida por aquela mudança. E a Mercedes até conseguiu uma vitória em 2022, mas, obviamente, não estava satisfeita com a forma com que as coisas iam. E, para piorar, uma das consequências dessa intervenção foi também a alteração do regulamento para 2023, aumentando em 15 milímetros a altura do assoalho e também 10 milímetros a do difusor. E é aí que está a brincadeira. Já falei aqui para vocês algumas vezes, falei isso em vídeo junto do Thiago, do Fórmula Brum. Já falei aqui em vídeo sozinho, em que falamos do domínio da Red Bull e tudo mais. E o pessoal, claro, vocês já tinham reparado isso também, vocês comentam aqui bastante, só que nunca houve uma confirmação. Depois teve gente confirmando da Fórmula 1 que a intervenção foi muito ruim, que não deveriam ter intervido e tudo mais. E agora o Adrian Newey vem confirmar o óbvio, que a Red Bull acabou se dando muito bem e tem um motivo. Em entrevista que você confere aí na descrição, Adrian Newey confirma que a mudança por si só já era algo esperado que gerasse algum benefício para a Red Bull. E quando foi anunciada essa mudança, estavam discutindo internamente. Alguns dos funcionários da Red Bull diziam, temos que lutar contra isso. Só que ele, Newey, achou que na verdade, nas curvas de alta velocidade, provavelmente estavam atrás da Ferrari. O carro da Red Bull estava tendo problemas com essas curvas, então a mudança poderia ser útil. E aí pararam de pressionar tanto. E no final das contas, deu sim muito certo. Só que o que o Newey não está falando aqui para vocês é a obviedade de por que esse regulamento seria bom para a Red Bull. Esse regulamento não, essa mudança de regulamento. Porque no regulamento em si, a Ferrari começou até melhor. É unanimidade, você vê os especialistas, comentaristas, pilotos falando que a Ferrari era o melhor carro de 2022. Naquele início, claro. Mas o que está óbvio aí que o Adrian Newey não falou, é que a Red Bull é a equipe que tem como especialidade, por conta do Adrian Newey, o tal do Reiki mais alto. Que foi um assunto muito falado em 2021, por conta da alteração que também teve no regulamento, a pedido da Pirelli, que favoreceu os carros de Reiki mais alto. A Red Bull, há anos e anos, vem com carros nessa configuração. Ou seja, a parte traseira do carro é mais alta. O que gera uma melhor estabilidade, gera um carro mais rápido em curvas, apesar de você sacrificar um pouquinho as retas. É um dos motivos da Red Bull ter um carro tão forte nas curvas. Um carro tão forte, mesmo quando não tinha um motor tão bom, um motor Renault no caso. Ou às vezes quando ainda estava com Honda, mas não tinha um carro para brigar lá na frente com a Mercedes. Você via que em pistas como Mônaco, Singapura, Hungria, a Red Bull estava sempre dando trabalho. Porque aerodinamicamente falando, o carro sempre teve esse privilégio de conseguir andar muito bem nas curvas e o Reiki alto é um dos fatores. Então, quando surge a notícia de que vai ter um aumento na altura da parte traseira do carro, é óbvio que a Red Bull viu, ou melhor, o Adranil e viu a possibilidade de colocar a sua especialidade em prática. Ele foi obrigado a andar por conta do efeito solo com o carro de Reiki baixo. Só que mesmo assim, o Adranil já trabalhou com carros de efeito solo anteriormente, então ele já sabia como funcionava. Talvez seja o cara que mais tenha conhecimento na Fórmula 1 moderna sobre o assunto. Mas quando você vai juntar o útil ao agradável, ou seja, o efeito solo que ele já conhecia com o Reiki mais alto, que é uma especialidade que ele adotou já há um bom tempo, era claro, óbvio e evidente que a Red Bull tinha grandes chances de dominar. E eu falava isso pra vocês em 2022, no final da temporada. A mudança de altura influencia demais. Por quê? Porque a Red Bull tem essa característica há muitos anos. O Adranil sabe fazer carros nessa forma, com uma maior altura na parte traseira. A Mercedes, por exemplo, foi muito bem sucedida com carros de Reiki mais baixo. Então, era até esperado que no efeito solo, ela conseguisse ter um resultado mais forte. Mas aí veio o side pod zero, aquela coisa toda que nós já sabemos. E é muito legal ver o Adrian Newey confirmando isso. Que internamente na Red Bull houve uma torcida de nariz pra medida da FIA. Você deve se lembrar que quando foi anunciada lá no Canadá algumas mudanças, o Christian Horner ficou bravo, falou que estavam tentando tirar a Red Bull ali do topo, etc. Sendo que a Ferrari, no caso, era a equipe mais forte. Mas depois eles foram diminuindo e o Christian Horner até brincou depois, quando a Red Bull ganhou o campeonato, falou que iria agradecer a Mercedes, o Toto Wolff, por ter mudado o regulamento, porque acabou sendo muito bom pros taurinos. Então, sim, Adrian Newey confirmou o óbvio. E ele ainda deu um a mais, ele não parou por aí, ele ainda deu um gostinho a mais de como foi esse processo de desenvolvimento e qual o foco que o carro recebeu. Ele falou que tirar um pouco do peso do carro foi fundamental pra atingir os objetivos da equipe, de melhorar a dirigibilidade, de melhorar a velocidade do carro. E também falou que o fato da Red Bull ter sido, entre muitas aspas, mais fraca nos qualies do que nas corridas, e quando eu digo entre muitas aspas, porque mesmo assim fizeram muitas pole de positions, é porque o projeto foi feito com esse intuito, de sacrificar um pouco do qualifying pra ter um desempenho melhor na corrida. O Adrian Newey afirma que essa mentalidade foi tomada ainda em 2021, quando estavam projetando o carro do novo regulamento pra tentar priorizar o desempenho de corrida. E isso acontece muito, se você lembrar lá em 2021, que era o contrário naquela temporada. A Red Bull, principalmente naquele finalzinho de temporada, tava até conseguindo bater de frente com a Mercedes do motor apimentado na classificação. Só que chegava na corrida, o Hamilton passeava. Então o que que acontece? É que a Red Bull mudou o seu foco. O que ganha campeonato é o ponto na corrida. E aí ele diz que foi uma escolha deliberada, e sentiram que se as ultrapassagens ficassem mais fáceis, provavelmente o desempenho na classificação teria uma prioridade ligeiramente menor do que anteriormente. E ele ainda fala no final que parece ter funcionado. Eu não sei se ele fez isso de sacanagem, esse finalzinho aí, ou se ele tava falando sério, porque eles simplesmente bateram vários recordes da Fórmula 1, inclusive o de equipe mais dominante numa única temporada. Então você vê que foi sim planejado esse esquema da Red Bull no qualifying. Sofrer, entre aspas, um pouco mais, e na corrida sobrar, como nós vimos em 2023. Então tudo foi um combo. Você tem a mudança de regulamento que acabou beneficiando muito a Red Bull, ou Adrian Newey, você tem a redução do peso, e você tem também um conceito que foi feito pra ser melhor nas corridas. Tudo acabou ajudando bastante, e vamos ver se em 2024 as coisas vão continuar assim. Te convido a seguir a gente lá no Instagram, Twitter, tem vários produtos legais, inclusive livros sobre o Senna, livro do Adrian Newey, aí na descrição. Recomendo que você compre. Aproveite que alguns dos produtos estão na promoção. Tem um link geral da Amazon também pra você tá adquirindo produtos aleatórios. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Nesse início de ano vão ter alguns lançamentos muito legais, então fica atento lá pra um preço bem mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Obrigado.